Olá pessoal, como vocês estão? Hoje estou trazendo um vídeo diferente pra vocês Como vocês pediam muito aqui no meu canal Estou trazendo o jogo Batatinha Frita 1, 2, 3 que vocês pedem muito Difícil alguém pedir, mas pede Pede muito e hoje pessoal Eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes 7 como a que está lá na frente Vão participar com nós, vão fazer parte desse vídeo Vou deixar o Instagram e o Facebook deles Aqui embaixo pra vocês irem lá visitar a página deles Nenhum deles tem canal no Youtube ainda Vocês estão malizados aí? Nenhum deles tem canal no Youtube ainda E eu vou mostrar, olha Aquele ali é o Rafinha Aquele ali é o Vinicinha, aquele ali é o Queixo Maria Maria Eduarda, minha irmã Que vai estar sempre comigo nos meus vídeos E Ana Clara Que é a nossa Nossa câmera minha E tá faltando uma Que é a Betina Que tá lá Desculpa se a câmera do meu celular também ruim Olha o pessoal que a gente tá gravando na rua Olha, a gente tá gravando na rua Então vai ficar uma câmera Embaixo não vai ficar uma câmera É muito excelente Pra vocês poderem ver tudo Mas o show pra ser batatinha frita Quem já assistiu o Raul do 6 Vai saber como que vai funcionar o jogo Raul do 6 Quem assistiu? Eu vou explicar Os participantes vão estar lá Ele vai falar Batatinha frita 1, 2, 3 E vai virar Quem tiver sem merceno Vai sair do jogo No caso deles Mata, né Mas vai sair do jogo Não, vai tomar o café Entendeu? Só como vocês podem ver Os jogadores estão todos lá Olha Todo inspiradinho Eu vou começar sendo A bonequinha Do Batatinha Frita 1, 2, 3 E já estão todos juntos lá Já estão todos juntos lá Minha irmã é mais poderosa Vai começar, hein Vai começar Batatinha frita 1, 2, 3 Quer dar risada? Quer? Tá passando aí, filha Tio, senão eu sei que vai sair Você é Dudinha Sei Ana Clara Ana Clara é a mais chata que tem Ana Clara Rafinha Não vira assim, você mexeu Chispa Fora Eliminado Vai Vamos Eu posso virar Eu posso falar Bota aqui Frita rápido Eu posso fazer o jeito que eu quiser Beleza? Vai ter que ter a moto Para ter aparelho no seu jogo Eu não falei nada Vai ter que ter a moto Vai Vai Todo mundo no seu lugar Pronto Bota Vinicinho É para voltar do começo Ai meu Deus Sempre quando a gente começa a gravar Tempo tem que ter alguém Para passar com a moto Para ter para olhar Vai O jogo vai começar, hein Pessoal Batatinha frita 1, 2, 3 Dá uma bisoneada A eles, né Pessoal Tudo bem? Bettina, Bettina Eu sempre tenho que brincar Quando a gente tá naquela tamanho da benção Isso também Você Se mexe Eu sou mal? Eu não tenho medo Boa, hein? Ai, eu sou meio besta, viu? Boa, hein? Ah Nossa, mas toda a vida Que passa a moto Eu não gosto de ficar cortando um vídeo Só que o pessoal gosta de ter vídeo de verdade Então vai mostrar como que tá sendo Vai Agora eu vou botar Todo mundo no seu lugar Não Todo mundo no seu lugar Todo mundo no seu lugar Eu vou falar rápido agora, hein Vamos lá Não, eu não falei ainda, gente Isso aqui pra esperar eu falar Nossa, essas pessoas É muito ruim, hein Bota a defesa das três Eu acho que não é no galo Vamos ver, pessoal A pior coisa A defesa da negra Fica enviado a gravar na rua Se eu tivesse uma mansão Mas eu tenho uma casa pequena Eu te quebrei Vai Vai Vai, calma assim não Calma assim não Vai Ó Ó Ó Ó Ai, cação Tô bravo Ai, meu celular Pessoal, você já sabe Todos os vídeos que eu posto No meu celular Cai? Um pouquinho mais longe agora Batatinha frita Um das três Eliminada Na cara foi eliminada Sozinha, né Que isso é eliminado Porque me chocou a cabeça X pra que isso Ó Onde eu mexer a capinha Sabana, ó Esse que não deu risada Ele não vê Vamos lá, risada? Que isso? Vamos lá, risada? Eu também Batatinha frita Um das três Eliminada, Duda Se mexeu a perna Olha, eu vou estar surdo Não é possível Amor, quem se mexer vai perder Perdeu, eliminado Perdeu, eliminado Perdeu, eliminado Ó Botina, foi a ver Não sei a dona Vou gravar agora, né Agora eu que sou, né Então vai ser um pouco duro Mas tudo bom Eu vou gravar agora Eu não vou gravar agora Eu não vou gravar agora Eu não vou gravar agora Batatinha frita Um, dois, três Isabelle Que pirareca foi? Pode sair, Boquinha Deixa o dedão do pé Meu Deus Meu Deus Me deixa eu Não deixa eu ver Que dor Não deixa eu ver Não deixa eu ver Não deixa eu ver Bota, não deixa eu ver Não pode isso Ah, não pode isso Tá bom Pode, pode, pode Ah, o Duda Mexeu a perna Que isso? Mexeu o braço Olha atrás Pessoal, agora eu vou lá A gente vai fazer um negócio Para a minha mãe A Betina aqui Ela vai gravar pra mim Ela vai gravar direito Pessoal, a senhora grava Toma, grava você pra ela A Duda vai gravar na Betina Mas tá na vida agora Jogar o Vai, vem Ok, já tá eliminando, tá? Ah, não pode Mas não vou ficar assim Gente, essa rua é assim mesmo Bota aqui a vida nesse Vem, ela tá lá que mexeu também Essa foi a vida também Vamos só fazer mesmo Você quer ouvir Pessoal, eu tive que voltar Porque ele tava brigando ali Porque ele não sabe brincar Já sabe, né? Mas agora a gente vai voltar E ó, sem briga, hein? Vai começar, hein? Batatinha frita Um, dois, três Eliminado 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 Não adianta falar que roubou agora Porque você passou na minha frente Eu vou examinar Se qualquer movimento brusco Que eu vi, você vai sair Ela tem meu aí, ó Você mexeu Mexeu-se Você não tá no jogo? Tá, hein? Ela tá até sentada ali Vou voltar Pra eu ver que ninguém vai se mexer mesmo Batatinha frita Dá um, dois, três A Petitinha ganhou Se mexeu, menininha Tá eliminada A Petitinha A Petitinha se mexeu A Petitinha se mexeu Você não deixa a Petitinha? Petitinha eliminada E qual linha que tem que passar pra ganhar? A todas Eliminada Toda vinha Ô, pode pelo menos respirar Só tá respirando E daí ela vai falar que eu tô comendo Eu não tô É, eu não respirei Batatinha frita Um, dois, três Eita boquinha Quer colocar Você vai passar Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Nossa, tamanho de boa Acorda Pra fazer até um dentista aqui Onde que dá? Exada Exada Onde que dá? Oh, você quer dar uma arranjadinha Por aí Com o guguinho Não vai se mexer Não se mexer Eu não vi Batatinha frita É 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 frita Ganhei Ganhei Eu não falei É frita É frita É frita Então, um leite Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita É frita prochaine Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Então pessoal, o Kessy foi o vencedor Dessa rodada Só que a gente vai chegar ao fim Nesse vídeo, porque já vai acabar Fizemos as rodadas aí pra vocês Só que mais brigamos Do que fizemos o próprio vídeo, né Porque como vocês podem ver aí no take Mais brigamos do que Fizemos o próprio vídeo, né Na verdade a gente mais brigamos Do que fizemos o próprio vídeo, é isso pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Que vocês assistam até o final, porque esse vídeo tá muito top Então, e hoje será lançado esse vídeo E amanhã a senhora Não tô falando tchau ainda Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo Tchau Não pausou essa bosta Pausa